E bate louco, bate criminosamente O coração mais do que a mente Bate o pé, mas do que o corpo poderia E se você mentalizasse na folia Sabe lá se não seria a solução Pra de manhã pensar melhor E caso fosse a incompatibilidade Entre corpo e consciência Iria desaparecer, você não vê Como o corpo preparado Pode ser iluminado como a luz de uma fogueira Que precisa se manter E atingido pela pena consciência Dica corpo e decadência Faz da tua consciência morrecer Elimina-se o que o povo não precisa e não precisa Pra pensar abdicado de prazer Se você dançar a noite inteira Não significa da bobeira De manhã se alienar ou esquecer É busca do supremo, equilíbrio, processo inteligente Sua mente pra aliança perceber Bate louco, bate criminosamente O coração maduro que a mente Bate o pé, mas do que o corpo poderia Mentalizar-se na folia Sabe lá se não seria a solução Pra de manhã pensar melhor E a incompatibilidade Entre corpo e consciência Iria desaparecer, você não vê Como o corpo preparado Pode ser iluminado como a luz de uma fogueira Que precisa se manter Atingido pela pena consciência Dica corpo e decadência Faz da tua consciência morrecer E elimina o suco o povo não precisa e não precisa Pra pensar abdicado desse prazer Dançar a noite inteira Não significa da bobeira De manhã se alienar ou esquecer É busca do supremo, equilíbrio, processo inteligente Sua mente pra aliança perceber Bate criminosamente O coração maduro que a mente Bate o pé, mas do que o corpo poderia Mentalizar-se na folia Sabe lá se não seria Só do sofá de manhã pensar melhor E aí com o patibilidade Entre corpo e consciência Iria desaparecer, você não vê Como o corpo preparado Pode ser iluminado como a luz de uma fogueira Que precisa se manter Atingido pela pena consciência Dica corpo e decadência Faz da tua consciência morrecer E vem os monos, elimina o suco o povo não precisa e não precisa Pra pensar abdicado desse prazer Dançar a noite inteira Não significa da bobeira De manhã se alienar ou esquecer É busca do supremo, equilíbrio, processo inteligente Sua mente pra aliança perceber E bate louco, bate criminosamente Coração maduro que a mente bate o pé Mas o corpo poderia Se você mentalizasse na folia Sabe lá se não seria Solução pra de manhã pensar melhor A incompatibilidade entre corpo e consciência Iria desaparecer Você não vê como o corpo preparado Pode ser iluminado como a luz de uma fogueira Que precisa se manter Atingido pela pena consciência Dica corpo e decadência Faz da tua consciência morrecer E elimina-se do povo não precisa e não precisa Pra pensar abdicado desse prazer Dançar a noite inteira não significa da bobeira de manhã Se alienar ou esquecer É a busca do supremo, equilíbrio, processo inteligente E a intelectualidade E a intelectualidade Pode dançar sem receio Pode dançar sem receio Descanso é pra alimentar Descanso é pra alimentar E trabalhar sem anseio E trabalhar sem anseio Eu tô olhando pra por Eu tô olhando pra por Mas não esqueço do meio Quem acha o corpo uma ofensa Falo sem demagogia Pode dançar essa noite E amanhã pensar quem diria Quem não entendeu eu lamento Quem não entendeu eu lamento Quero que entenda algum dia Quero que entenda algum dia Bate louco, bate criminosamente Coração, malucamente Bate, pega do corpo, poderito Mentalização, polia, sabe lá se não seria A solução pra mim amanhã Faz uma melhor Aí compartilhada Gente, corpo, consciência e linha Desapareceu, você não vê Louco, louco, preparado, pode ser político Já tem uma luta, o arco que ele não precisa se manter Aqui não tem apenas consciência Dica corpo e decadência Faz da tua consciência morrecer E a eliminação do povo não precisa E não precisa Pra pensar abdicar do seu prazer Dica da loupeira Não significa da loupeira De amanhã Essa linha não esquecer É o supremo equilíbrio No processo De gente, sua mente Carinhosa, você não vê E bate criminosamente Coração, malucamente Bate, pega do corpo, poderito Mentalizar, se não poderia Sabe lá se não seria A solução pra mim amanhã Pensar melhor E aí combate Maridade entre o corpo Consciência e linha Desapareceu, você não vê O corpo, corpo, preparado Pode ser iluminado Com o valor de uma pogueira Que eu preciso se manter Dica da loupeira Consciência e linha Do corpo e decadência Faz a tua consciência morrecer E elimina Só o povo não precisa E não precisa Pra pensar abdicar do seu prazer Dica da loupeira Não significa Na loupeira De amanhã Um fruto Um fruto Dica da loupeira